olá gente boa tarde eu vou ouvindo agora vamos ver se consigo fazer o sabão de anil de forma correta tá então vai ser bem simples porque eu quero fazer um sabão em pó de anil porque eu tenho encomenda dele eu vou colocar um litro de água aqui um litro de água com um quilo de soda cáustica tá minha soda cáustica é assim ela é em escamas e 99% e vou deixar ela só vou dar uma mexidinha vou deixar ela dissolvendo depois que ela estiver totalmente dissolvida só vou mexer aqui pra poder ela não ficar eu estou sem luva mas eu vou colocar a luva deixa ela se dissolver aí depois a gente volta então gente estamos de volta tá tá a soda já resolveu se a minha voz estiver um pouquinho diferente por causa da máscara eu vou colocar os gases tá é um sabão bem simples porque eu quero fazer sabão em pó porque eu tenho encomenda o outro que eu fiz eu coloquei muita presepada e acabou não dando certo vocês veram né então vou colocar cinco litros de óleo agora tá eu botei aqui um litro de água um quilo de soda em escamas 99 e aqui eu vou colocar três litros de óleo tô fazendo tudo frio gente tudo frio e aqui cabem dois e tal cinco vê que sem eu mexer já tá começando a fazer o processo de saponificação vocês desculpem que de vez em quando a minha língua ela dá uma dobradinha não sai direito mas é pela medicação que eu tomo tá algumas pessoas reclamam falam que eu sou mole que falo devagar faço muito devagar mas é por conta da medicação que eu tomo tá não é que eu sou molenga não eu tenho que tomar remédio que me causa essa reação vocês estão vendo ó já está mal coloquei o óleo já está entrando em processo então eu vou me antecipar também não vou marcar bobeira e ficar aqui esperando o sabão eu vou engrossar muito então eu estou colocando anil tá eu só tenho só tinha três pedrinhas então eu vou colocar esse anil aqui tá olha tem aqui umas raspinhas aqui botei em 100 ml e vou pegar um pouquinho agora aqui nem mentir ml acho que é só pra gente poder dar uma lavadinha aqui e aproveitar e o restante vou colocar do meu corante tá mas primeiro eu vou dar uma mexidinha aqui porque já tá no ponto olha se vocês verem sozinho sem eu tá mexendo já tá prontíssimo pra ir pra forma e fiz tudo a frio como vocês vêem o anil não foi suficiente as três barrinhas por isso que eu vou usar tá meu líquido gel ele não mancha tá não precisa ficar preocupado vocês eu poderia dissolvê-lo em água ele é a base de água tá não tô fazendo matizado não tá gente é pra ele poder ficar azul mesmo ó já tava um pouco não precisei nem bater com batedeira nem fazer esforço por si só e assim tem sabão é só a gente transferir de um balde pro outro que ele já fica pronto eu vou colocar mais porque eu quero um azul esse aqui é azul royal é justamente o azul que eu quero tá tô buscando agora é corante à base de água porque a gente tem que dissolver em água porque aí não mancha você não corre o risco de manchar a roupa a gente mesmo usando o corante alimentício a gente corre o risco porque o anil mancha quando quando cai o bolo caiu aqui na pluma quando cai o bolo na roupa não mancha não fica aquela gordura lógico que tá com glacê gordura hidrogenada mas fica né então aqui parece que nós vamos ficar com sabão marrom né mas tem um anil vamos ver o resultado final dele o anil é um componente que eu queria colocar com meu sabão em pó nós já sabemos que ele clareia ou branqueia a roupa branca a alveja né mais ainda e ajuda ó gente como foi rápido fazer sabão ó já tá no ponto então é sabão com anil não é de anil tá bom e corante eu vou continuar colocando aqui corante mexendo as formas já estão ali dá pra mexer um pouquinho ainda e talvez eu faça até eu disse que não era matizado talvez eu até possa colocar por cima dele pra eu poder fazer meu sabão em pó né quem encomenda ontem eu doei pro vizinho o sabão líquido ai posso tomar banho com ele falei não eu vou formular um sabão líquido né porque ele tem de outra religião e e nós sabemos que na outra religião eles usam o o anil assim eles falam né pra descarregar limpar e eu como não tenho essa de amizade com um amizade com o outro eu falo com todos como eu já disse todos os irmãos então ó gente tá mais do que no ponto tá ficou marronzinho se eu quisesse fazer o marrom ó não ia sair tá vendo então tem que a gente tem que fazer muita pesquisa ainda ainda tem que muito que aprender então eu vou colocar vou separar aqui um pouquinho e vou colocando as minhas formas aqui vou ajeitar aqui a baguncinha santa que eu faço sempre faço a baguncinha santa eu não vou forrar com plástico tá eu quero meu sabão liso deixa eu ver se tá dando pra vocês verem eu colocar tá tá dando assim então vamos colocar nessa primeira bandeja ficou marronzinho gente eu vou encher bem tá quero ele alto sabe que eu dou sempre a minha batidinha né tá aqui ó vamos ver se a gente consegue fazer aqui uma gracinha só pra na hora que eu só isso aqui gente tá vou tirar essa bandeja daqui e vou encher a outra agora deixar ela num lugar visível porque senão passa da hora de cortar e esse sabão ele vai endurecer rápido colocar na outra colocar na outra foi super rápido gente vocês viram? e eu fiz frio eu não fiz nada quente quer dizer por si só a soda né ó eu não vou deixar de fazer porque eu quero um sabão em pó que contém anil então esse que contém não ficou azul? amém eu já tava até colocando errado mas ele contém um anil ó tá vendo aqui ó pra mim é isso que importa pra mim é isso que importa é uma encomenda e eu tenho pedidos ali um monte de pedidos pra ainda cumprir ainda fazer teve um que me pediu até pra ensinar a lavar branquear a meia dele eu fiz uma misturinha essa semana abençoada que dá pra você colocar você que me pediu então deu duas formas uma vai ficar até mais cheia do que a outra tá? deixa eu limpar bem bom aqui que sujou um pouco nessa peça aqui também vocês sabem que eu gosto da minha batidinha né? minha chute que é pro nosso sabãozinho ficar bonitinho né? minha filha pequena ela falou assim mãe eu até falei isso com vocês depois que ela falou isso comigo ela falou gente primeiro come com os olhos não é? então por isso que as vezes eu falo gente vamos caprichar vamos fazer alguma coisinha bonitinha por quê? porque as pessoas primeiro elas compram elas comem com o que elas veem se você fizer uma coisa com aparência feia não é que você não vai vender mas dificilmente a pessoa vai te dar crédito entendeu? então tá aí nosso sabão com anil com anil sabão de anil eu fiz um sabão simples e coloquei anil pra potencializar mais ele e fiz uma matização assim com azul porque eu quero um pouquinho dessa tonalidade quando eu for fazer sabão em pó tá bom? então beijão pra vocês olá gente estou vindo aqui agora com o resultado do sabão com anil não é sabão de anil tá? porque estão reclamando comigo porque eu falo que é sabão de bicarbonato então é sabão com bicarbonato é a forma correta tá? ele já estava pronto olha esse endureceu o outro não endureceu porque eu acrescentei coisas que não tinham nada a ver então dessa vez vai dar pra eu fazer meu sabão em pó então gente eu tenho sempre essa minha tabuazinha aqui pra desenformar mas eu não queria desenformar com ela eu coloquei aqui vocês estão vendo aqui algumas gotinhas só pra diferenciar sempre se é sabão com a mesma cara né? ó, aqui onde eu moro se a gente deixar muito tempo já vai criando assim tipo um sal eu não sei, eu acho que é por causa do mar tá vendo aqui ó essa tinta aqui que eu usei aqui é a prova d'água, tá? só pra poder dar uma uma coloridinha vamos lá, vamos desenformar vamos ver como é que ele ficou que ele está super rígido tá? vamos ver como ficou eu agora estou procurando desenformar pra vocês verem porque já reclamaram comigo porque não me vem desenformar é um pouco, tem hora que sabão certos sabões são meio difíceis eles grudam na lateral a gente tem que estar mas como é a pedido nós vamos fazer demora um pouco deixa eu virar um pouquinho aqui esse aqui eu vou fazer sabão em pó dele porque é melhor pra gente poder ralar aquele outro molenga não dá não sabe porque eu estou demorando a fazer sabão em pó gente? estou recebendo muito pedido pra eu fazer dos meus sabões que eu já fiz que fiz com um litro ou dois litros por exemplo de bicarbonato querem que eu faça com seis litros entendeu? ó gente, está saindo igualzinho da 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 tá vendo? ficou bem rígido esse aqui esse aqui é pra fazer sabão em pó esse aqui é pra fazer sabão em pó da lasanha da seara que o meio fica no caso aqui o meio saiu e as laterais estão presas porque eu não botei plástico não gente não botei plástico não agora eu vou colocar aqui a gente sempre vem tem que ser com muito cuidado gente quando vocês forem fazer isso aqui ó a faca aqui pra poder soltar pra não se machucar tá? porque como aqui é uma curvazinha ó soltou facilmente tá vendo? restante também essas pontinhas sempre que ficar assim vocês guardem essas pontinhas pra vocês poderem fazer o que vocês quiserem aí detergente sabão líquido eu fiz só o barrão deixei ele bem então eu descobri uma forma de deixar ele bem rígido então ele contém o anil pode ver a cor dele não é igual a outra contém o anil tá? essa tinta se eu não quiser que ela fique no sabão em pó eu tenho como tirar tá gente? aqui ó só fazer isso aqui essa raspa não vai afetar nada ó pra vocês verem se eu quiser fazer o sabão em pó desse sabão aqui eu tenho como fazer dessa forma aqui ó só raspando ó fica até mais fácil pra mim eu gosto não vou precisar tá batendo no liquidificador por isso que eu gosto de fazer ele bem rígido pra sabão em pó o meu sabão em pó eu faço com sabão bem e olha que ele eu coloquei 6 litros de óleo não sei se vocês estão lembrados 6 litros de óleo tá? então finalmente eu acertei fazer o sabão de anil ou melhor sabão com anil porque o meu anil ficou molenga vocês lembram? totalmente molenga nós vamos agora desenformar outra forma se você não quiser fazer sabão em pó se você quiser vender se você quiser é só você ajeitar as pontinhas dele que eu já ensinei a vocês a ajeitarem as pontinhas que a gente tem que aprender a parar as arestas não é isso? até no dia a dia a gente tem que aprender então vamos lá vamos botar um aqui ó esse já foi meu espaço só ficou uma partezinha presa ó essa tinta aqui foi só pra poder fazer uma gracinha tá? mas ó o sabão é esse aqui gente tá? isso aqui a gente passa no pano como eu já expliquei ó só pra fazer uma gracinha então o meu sabão em pó eu faço assim eu ralo ó olha que beleza ó olha o sabão como é que vai ficar a gente embola tá vendo essa tinta aqui ó é a base de água eu coloquei por cima só pra poder não ficar cinzento mas ela sai ó tanto que tá aqui ó quer ver? se eu puxar é porque aqui não tá saindo agora mas se eu puxar ó eu puxei aqui e saiu a tinta tá? vamos tirar esse aqui agora tô fazendo o mais natural possível gente pra que vocês vejam ó cada barrão tá? esse sabão aqui eu fiz com uma finalidade vocês já sabem eu tenho comendo de salão em pó então eu queria o anil no conteúdo dele porque a pessoa falou André eu quero que o sabão que você fizer tenha contém anil não importa se vai vir azul se não vai vir azul e o importante gente preste bem atenção nós eu antes quando não sabia agora eu sei antes quando eu não sabia eu também colocava o corante xadrez mas sempre coloquei na quantidade correta vocês não coloquem xadrez de forma abusiva porque depois ele vai manchar a roupa de vocês deem preferência em comprar um corante a base de água se possível em pó e dissolver ele em água vocês dissolvam coloquem porque não vai esse não vai manchar a roupa de vocês preste atenção não estou falando para você não colocar o xadrez você até pode colocar o xadrez uma duas até três gotas mas você tem que tomar cuidado porque aquilo mancha porque aquilo é para pintar tá então esse aqui ó é a base de água gel vocês estão vendo aqui ó eu vou lavar a mão ali vai sair rapidinho tá então tá aqui o sabão de anil não estou escondendo nada de vocês olha aqui ó bem duro mesmo perdão gente bem rígido então eu vou tirar uma foto aqui bem bonita e depois eu vou mostrar ele ralado para vocês que eu vou preparar o meu sabão tá e tem pessoas deixa eu pegar aqui filha você pode me dar esse ah tá aqui então tem pessoas que estão me cobrando ó como é que sai ó e estão vendo a base de água daqui a pouco eu vou lavar o detergente sair tem pessoas que estão me pedindo para ver o sabão feito na garrafa pet se ele enrijece mesmo tá então aqui ó Deixa eu tirar isso aqui, ó Pra vocês verem como é que sai com facilidade É a base de água, tá? Não vai estragar o sabão, não vai nada Eu só coloquei isso pra fazer uma gracinha Pra o sabão ficar bonitinho, só isso Nem precisava Então eu tô aqui com o sabão feito na garrafa pet Tô com medo até de manchar ele Olha aqui, ó Ele tá rígido, gente É só esperar o momento dele, tá? Tem aqui a outra bandeja também, ó Tá aqui O sabão feito em garrafa pet Eu agora vou aqui Eu vou plastificar Porque hoje eu vou levar pra doar pras irmãs lá na igreja Tá? Então o sabão feito na garrafa pet Funciona assim E também me perguntaram Me pediram pra apresentar O sabão que eu fiz Com sete litros De alco Olha aqui, ó Ele também Ele ainda tá, ó Em processo Mas eu tô mostrando pra vocês Essa parte aqui vocês sabem que eu corto E faço Detergente Então ele tá em processo Ainda de secagem Tá? Ele demora um pouquinho mais A outra Teve uma senhora ontem Não sei Ela falou Olha, o meu não secou Ela tinha feito dois dias, gente Eu levei 20 dias pra o meu secar E ainda tá secando Mas ele, ó Tá vendo? Ele tá aqui Eu deixo numa caixinha Vou mostrar pra vocês, ó Tá aqui numa caixinha Tá vendo? Secando A gente não pode Querer aqui uma coisa Assim, ó Não é mágica Fazer sabão não é mágica Entendeu? Então tá aqui o sabão de anil Eu vou tirar uma foto Bem bonita pra vocês Foi feito com 6 litros de óleo Tá? 1 quilo de soda Isso é pra vocês verem Foi feito com 6 litros E ele ficou rígido desse jeito E 1 quilo de soda Tá? Porque a soda A gente pode colocar De 126 a 200 gramas Pra cada litro Certo? Então eu botei Cento e pouquinhos Pra cada litro De óleo Tá bom? Eu vou ajeitar ali direitinho Pra uma foto pra vocês Muito obrigada Espero que vocês tenham gostado Então se vocês tiverem A intenção de fazer No sabão Bem rígido Tá aqui o sabão Feito com anil E ele vai limpar Tá? No meu caso aqui Eu estou fazendo Pra fazer sabão em pó Que eu tenho comendo Mas se vocês tiverem Mas se vocês quiserem um sabão Pra limpeza Porque o anil Porque o anil Ele preserva a cor Do tecido E ajuda a branquear A roupa branca Branca Que está amarela Tá bom? Um beijo Então passou a mão Então passou a mão Saiu E como eu falei E como eu falei pra vocês Eu não estou recebendo Eu não estou recebendo pra isso não Mas é porque eu também não quero ver vocês Sendo prejudicados Com roupa manchada Tá certo assim? Então Mais um beijo Vamos ver aqui Botar Focar direitinho Beijão